Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com, aquele verdinho, né? Bonitinhozinho. E fica aqui o convite para que vocês nos visitem, né? Visite nosso site, nós temos um conteúdo muito amplo, tanto na parte de aritmética quanto na parte de álgebra, e a parte de geometria, aos poucos, está caminhando, né? Ela está conseguindo ganhar bastante conteúdo, tá certo? Então, eu estou falando em quê? Em álgebra, estou falando em fatoração algébrica, perfeito? E estou em um caso que é bastante espinhoso, por isso que eu estou fazendo agora a minha terceira videoaula sobre esse assunto. É o trinômio de Steven, perfeito? Vamos dar um pulinho até lá, fatoração, trinômio de Steven, e analisar dois exemplos aqui, tá certo? O exemplo 7 e o exemplo 8. Vamos ver o 7, olha só que interessante. Será que isso aqui é um trinômio de Steven? Bom, aparentemente é, parece ser. Mas olha só que interessante, eu tenho um termo quadrado e tenho um outro termo quadrado. Então, a gente já fica com aquela dúvida, será um trinômio de Steven ou será um trinômio quadrado perfeito? Vamos tentar ver se é um trinômio quadrado perfeito? Como é que eu faço? Lembra? Raiz do primeiro, 5p. Raiz do segundo, 6n². Vamos verificar se está correto? Olha lá, 2 vezes 6, 12, vezes 5, 30. 2 vezes 6, 12, vezes 5, 60. 5 vezes 6, 30, vezes 2, 60. E o sinal é menos? O sinal é menos, olha lá, menos 60pn². Então, confirma. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, tá certo? Isso é um trinômio quadrado perfeito, que é o quê? É o quadrado do binômio 5p menos 6n². Tá claro? Quer dizer, a gente até imaginou que ele poderia ser de Steven, mas, na verdade, ele é um trinômio quadrado perfeito. Tá certo? A gente vai ter sempre que está ligado. Vocês vão ver por que isso agora. Quer ver só? Olha o exemplo 8. 25p² menos 65pn² mais 36n4. E a gente aqui vai achar a mesma coisa, né? Um trinômio quadrado perfeito. Tem dois quadrados perfeitos, então, isso deve ser um trinômio quadrado perfeito. Com certeza não será, porque era só menos 65pn² menos 60pn². Então, é claro que isso aqui não será um trinômio quadrado perfeito, porque o de lá de cima já é, isso aqui não será. Vamos tentar ver se ele pode ser um trinômio de Steven? Vamos tentar? Olha só. O que eu tenho que descobrir aqui é o seguinte. Está ordenado, lá em cima já estava ordenado, bonitinho, né? mediante as potências decrescentes de p e as potências crescentes de n, tá? Está certinho? Então, olha só. Eu vou desconfiar que esse seja o nosso termo comum. Vamos ver se é mesmo. Olha só. 25p², a raiz disso é quanto? 5p. Olha lá. Eu vou imaginar, 5p, 5p. Depois eu vou analisar o sinal, tá certo? Olha só. Vamos lembrar agora como é que é a formulação de um trinômio de Steven, né? É o termo quadrado, né? O termo comum ao quadrado, mais quem? A soma da raiz desse termo comum. Olha ela aqui, 5p. Está sobrando aqui fora, ó, sn². É estranho isso, né? Então, eu pergunto, eu desculpo o seguinte, esse sn², se aqui está dando 65 e aqui está dando 5, esse sn² é menos 13, para dar menos 65. Menos 13 vezes 5 daria o menos 65. Está claro? Então, eu estou descobrindo o seguinte, ó. Eu tenho dois números, cujo produto é 36n⁴ e cuja soma é menos 13n². Olha lá só, gente. Dá uma olhadinha para cá. Vocês concordam que menos 4 vezes menos 9 dá mais 36? Ó, mais 36. Vocês concordam que menos 4 mais 9, menos 4, mais menos 9, isso dá menos 13? Lembra que eu falei ainda agora do menos 13? Ou seja, eu estou descobrindo que esses dois números aqui, olha quais são eles, ó. Está aqui, ó. 4n, vamos ver qual é esse aqui agora, ó. Será que é isso mesmo? Será que nós estamos certos, gente? Olha só, 5p menos 4n, que multiplica 5p menos 9n. Olha o produto, né? Menos com menos dá mais. 4 vezes 9, 36n. Aqui faltou o expoente bonitinho, né, gente? É n, ó. Agora, para ficar bonitinho, né? Senão a gente faz errado, né, gente? Isso, agora sim. Vamos ver se está certo? Menos 4n² menos 9n² multiplicado, daria menos com menos mais 36n⁴. Vamos ver a soma desses dois? Ó, menos 4n² menos 9n² dá menos 13n². Não é isso? Menos 13 vezes aquela raiz do 5, olha lá aqui, ó, dá menos 65. Então, confirma. Realmente, 25p² menos 65pn² mais 36n⁴ é um trinômio de Steven e a sua decomposição nos leva a quem? É o produto de dois binômios. O primeiro deles, 5p menos 4n² e o segundo deles, 5p menos 9n². Está certo? Espero que você tenha compreendido. Deixo claro que esse assunto, gente, não é um assunto tão imediato, né? Então, o aluno, para entender corretamente o trinômio de Steven, ele tem que passar realmente por um ensinamento legal, muito bom, né, dos assuntos anteriores, tanto de produto notável, quanto de fatoração aos casos anteriores, né? Mas, aos poucos, a gente vai aprendendo, entendendo melhor o trinômio de Steven. Foi um prazer. Quem falou aqui foi o professor Luiz Fernando Reis, do site matematicamuitofácil.com e também do blog falaluisfernandoreis.blogspot.com Foi um prazer. Até lá.